RIA STUDIA 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 RIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA 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 Essa é a mesma coisa. Eles estão sendo comprovados né? Eles estão vendo aqui. Eles estão fazendo um informativo. Eles estão fazendo um o que vai estar fazendo. Nesse dia. O que você... O que é isso? Mas você... Mas você está aqui. Eu estou aqui. Mas você está aqui. Você está aqui. E aí, o que você disse, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas o que importa é que a gente está criando um efeito de estarmos juntos, e eu acho que não estamos muito mais aqui no final. Depois disso ele recebeu um crime, não é o que ele não fazia, mas não era o que eu estava capaz, mas ele não tinha sentido. Obrigado. Essa conferência é muito interessante. Porém, você tem que fazer isso? Obrigado. Bom dia, eu acho que é muito importante, mas hoje em dia, eu vou falar sobre o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? porque eu tenho seus atos de câncer. Eu estava lá para nós, porque eu vou falar sobre isso de uma coisa mais importante. Por isso, eu estou fazendo um trabalho de eu. Eu estou fazendo um trabalho e sempre estando. Eu estou fazendo um trabalho e eu, eu. Eu estou fazendo isso. Mas, agora, você está fazendo a questão da Europa, uma em relação ao mundo correto na economia que viveu na economia. Mais é isso que eu posso dizer, porque a gente não tinha sido uma golfeita em Aleman, porque é uma impulsora na Aleman, mas o país tem sido um depósito em Aleman, que eu posso dizer que o país tem um depósito em Alemano, em Alemano ele estava em Sitio. Mas a gente não perdeu a Aleman, porque a gente tinha uma Panalha, então não perdeu a Aleman. E o que a gente tem a capacidade de... Nós temos que ter uma posição. A minha mãe foi exigida, mas a gente tem a capacidade de fazer. O que é que a gente tem que ter um momento. Mas você também tem que ter uma idea. Não, eu também tenho certeza. Eu também tenho certeza de que a gente tem que ter uma ideia de... A gente tem que falar sobre isso, como se tornou a telefeita, o que ele conseguiu, a com a câncer de uma venda, que era com a dama, mas agora eu me disse que eu não sei se lembrar, mas eu não sei se, mas eu não sei se, mas não sei se que se interesse, mas não sei se que se tornou a política da política, E aí, o que é o que é o que é o que é? O que ele disse a ele, ele disse que com ele renúncia pro meu destino awoman, mas ele disse que não era em uma população como prédio. O que ele disse, vamos fazer com ação do movimento brasileiro. Ele disse que ele não era muito legal do movimento brasileiro. O que ele disse que ele estava nação da U蔵 e de uma duetra nacional. Ele disse que ele estava desenvolvendo a 7.5 dupil, o que deixou os Michaelis iria a fazer esse ponto de vista dela. do que o direito do que você conhece em Prfertiração, é que a palavra para a gente fazer uma das milhares? O que é a Anunis? Eu gostei que ela tem uma das milhares de Resolvo. A palavra de Lisboa vem Costa Rica. E a questão de tanto que ele ainda não saw o dinheiro. O que eu gostei de hoje para a gente? O que foi um governo político para desenvolver emorkâter Uma vez mais tarde, a gente estava mal convocada por um mundo internacional para conseguir a presto Biology da Luzgeiro, o que eu tinha sido mais participado para dar o governo de parlamentar O governo de Luzgeiro, o governo de Luzgeiro, a a gente procuraria para o organização da análeitica, o governo da Luzgeiro. o que é que é a ele que está acontecendo, ele tinha um trabalho com a gente que estava com um trabalho e isso era uma vez mais fácil, mas o cliente estava acontecendo quando estava com quem estava com a gente que estava trabalhando. Não é que ele estava fazendo isso, mas ele disse que não estava fazendo isso, não era mas que ele estava fazendo isso, mas ele estava fazendo isso. Mas, é muito importante, mas o que você disse, E aí, o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a gente, O que é que ele tem o tempo, o que é importante é que ele tem o que for a vida de todos nós, ele tem o que é que ele tem o que para fazer o que é que ele tem o que é que ele tem o que ele tem. Agradeço a você. Como é que você tem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você está dizendo? Sim, é isso. O que é que eu estou falando? Nós temos uma questão de ter uma coisa que temos aqui. A gente tem que fazer essa política, mas a gente tem que fazer essa questão, mas ela não tem que fazer isso, mas ela não tem que fazer isso. Isso é um objetivo de fazer isso, para que o regime de uma área de acusação nos sentidos e no abrigo não se sabe mas não se sabe que não se sabe mas o povo está a capacidade para poder fazer a forma de dizer que o senhor quer dizer o que você sabe e a política do governo, e o que você diz? Sim, o que é? 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 Os importantes vistas no οποio como uma lei esclaturent elles nascentes de cucharetias nas suas comestitas e era intereses entramente humanos. Para os paisobiaes, agora vai-me conhecer as nossas companias essasieuções no futuro. Ele falou que oalandíam por isso que ele também nos rebeu. Ele também tem um problema. Se inscreva-se no canal e não se esqueça. Ele está no canal e não se esqueça de rar. Ele não sabe. A maioria da gente. Então, ele não sabe. Ele não sabe. Mas não sabe. Ele não sabe. Você tem que se relacionarmos a política. Então, ele não sabe. Ele não sabe. Já é o que a gente tá dizendo que é muito importante, mas o que é que a gente tem que fazer isso, ou não é muito importante, para que a gente possa fazer isso. A gente quer que a gente possa fazer isso. A gente tem que fazer isso aqui. O que é o que você está fazendo? E aí, o que é isso? O que você está dizendo é que você está dizendo que você está dizendo? Então, eu quero agradecer, e eu quero agradecer, mas eu quero agradecer. E aí, o que é o que é? não soube, mas não soube o que está, e não sei! Não soube, mas não soube, mas está devendo o que não está. As falhas de ler, eu não sei o que é sinto, mas não vou falar, mas eu não soube que eu estou dizendo, não sei o que faz isso, mas a gente desde o que também faz toal da mão, O que é isso aqui, o que é isso? Bom, o que é isso? Vamos lá, você está pensando em primeiro. Sim, não é. O que é isso, um grande problema do mundo, tem uma questão de seriosamente, mas a Turquia tem um poder de guerra. É o que é uma democrática militar, ele não tem um poder de guerra. Ele não tem um poder de guerra. Ele não tem um poder de guerra, É isso aí, não é? É isso aí. É isso aí. A gente vai ter uma questão de uma guerra, mas não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que é isso aí, é que a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. É esse projeto de trabalho. É isso aí, ele não pode fazer isso. na verdade, é o tempo que ele falou sobre o que ele falou. Ele aceitou. Ele falou que ela pensou que era o texto global, de que você saigue se perguntar o texto. é sei que nós somos uma questão de fazer. Da mesma forma, quando eles viram ele inovação, eles viram a significação de direita que eles viram eles viram a vida em um Estado rural. Eles viram as seteiras. Eles viram o que eles viram. Por quê? Eles viram a Saint Nácius nсти para o que eles viram como o Brasil, ela era uma situação em Moscow. Essa situação havia sido um problema. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma liga. O que foi uma liga na liga? A liga na liga na liga, na liga na liga popular, a é a Vigilante da Úragain, ou a Vigilante da Úr갈등, a Vigilante da Vigilante da na liga. E aí, o que é o que é, o que é? o que a gente está fazendo isso devolução. Por causa do que eu não conseguia. A gente vai ter uma chance de pegar um ativo. Eu não conseguia. Eu não conseguia aparecer no caso, não conseguia ter que iria em paz. E não conseguia ter que iria em paz e eu. E eu não conseguia. Eu não conseguia ter que iria em paz. para que se a concentrar a partir de noção, e se torna a grandeur, e ter a gente de vida, e assim ficou pronto, e é o pacto. Achei, até a nossa nova lei, a refeção de uma política, a gente do próprio processo de atalho, e não é o resultado do nosso governo. Mas, a gente tem que verá, a política na verdadeira, é o processo de atalho e a ação. é muito a dinâmica. E não é o processo de atalho. Então, o que ele está é conhecido em relação ao povo, a partir de no finalização da guerra da guerra. O que ele está no final do mundo, ele está em relação a essa guerra. Ele está no finalizado. Ele está no finalizado. Ele está no finalizado de uma guerra absoluta, que é um lugar a demoração de um governo, mas ele não se tornou a provocação. Ele não se tornou a avião, mas ele não se tornou. Mas o que a gente se tornou, a gente se tornou a política de 60 anos, mas o que a gente se tornou, mas ele não se tornou, mas ele não se tornou, As a parte de me transfer experience, eu acho que não me lembro assim. Supervisor, por exemplo, você não sabia quantifica a política do 602, ou agora, mas antes de ter um compromisso, você vai ter muito esperado. Obrigado. 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 na década do Sâmbito. schön, eu souberto que ele ainda muito na hora da Aries Imer. é só que ele fosse muito bom. No último compromisso, ele estava a uma empolgada com a grande compromissão do seu momento. A posterior com os compromissos do Misan é que era um compromisso. O caso disse que era tão difícil... ...e que ele estava comprando. Eu queria dizer que eu deveria tomar essa situação, eu acho que não sei. E o que eu disse que era que eu era de bom, mas eu era de bom. Eu era um bom que eu era de bom. É isso aí que eu disse, o que eu estava fazendo, eu estava fazendo a minha conferência do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a minha conferência do que eu estava fazendo. e já foi o que teve para o governo de Momo-Ligues, só que o maior número de candidatos do time. Concretamente, a conferência foi dito para o governo do Nizê, a dizer que o governo do Nizê tem sido realizado em não saber o que o governo de uma empresa é o governo do país do país, Não era tão grande. É o que a gente falou, Você não quer dizer, Vitor, Araguniar, Eleva, Eleva o que a gente tem para ele Eleva o que a gente tem aqui A gente tem como um Alegria, Eleva que o time Para a gente, Évã, O que é o que é o que é o que é o que é? a gente que se tornou a política. Por isso que o senhor não sabe que o governo é o governo de Gorbácio, mas o governo não era muito mais importante. Ele disse que ele era uma grande grande, mas ele era um grande, mas não era um homem, mas não era um homem. Mas o governo de Gorbácio era um governo de Jesus, mas ele era um governo de guerra. E o que você disse? Para o que você disse? É isso aí. Como é que você disse? Eu acho que a gente tem um movimento mas é um movimento de uma forma que o que a gente vai fazer um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento. Muito obrigado. Mas você fala, você já conhece. Já está aqui. Mas se tornou a infância com a escrita, no tempo passado, não foi a guerra em guerra, mas não foi uma guerra, não foi uma guerra em guerra. mas não foi uma guerra em guerra. Então é assim que o período está no século. Seu pastor, vai ser feliz com o tempo. Então o governo de Sávvvv... Essa é a primeira vez que você disse que o presidente de Sávvvv... A Cávvvv... A Cávvvv... O primeiro era... E você não conseguiu. Você não conseguiu. Na Cávvvv... A Cávvvv... A Cávvvv... A Cávvvv... A Cávvvv... A Cávvv... Não era tão grande, mas o que era de modernização, o que era, era uma grande grande, era uma sociedade socialista, não era tão grande, mas o que era um grande era de um grande grande, mas ele era muito grande, mas ele era muito grande e era um grande, a democrática, a liberdade da guerra, conversão. Isso acabou de se tornar um problema. Eu acho que é o que eu soube. Eu soube muito bem... Eu vou conseguir um do que a guerra. Eu vou falar que eu vou conseguir dizer. Eu vou conseguir ter uma crise aqui, mas o que eu estou nos contando. Eu vou colocar aqui. A guerra é a guerra. Eu soubeu. Eu soubeu. e ele não passou por um dia. A minha mãe foi muito feliz. A minha mãe foi a mãe do Jorge Bush, em um dia a cidade de Jair, ele não passou por um dia. Ele não passou a ser mais feliz. Ele não passou a ser mais feliz. Ele não passou a ser mais feliz. porque é o momento está me acostumado, mas o primeiro presidente, não Spotify, não me ensinou a gostaria, e isso me deu a vontade de ter a 24h, Pero não foi só que ele não pensou, porque ele não realizou exibindo o desfile Alertado, Obrigado. Tão que o ministro dessa fazia serão. Eu sou o que você gostou. e depois a gente conversou com a gente, o que ele não estava a pior coisa. O que ele não ficava mais da vida, ele tinha o que ele tinha a vida. Ele era em um lugar de que ele saia, e ele era a vida de comenta. Ele tinha as pessoas que eram mais finjas, mas ele era um lugar a vida. Isso era um lugar de trabalho. Ele era um dia, o que ele era um lugar para nós, ele era um lugar e ele era um momento. Ele era de um lugar e ele era do que se divertia a vida. que as pessoas que estão no mesmo tempo, a uma pessoa que está no mesmo e não está. A gente está no mesmo. E teve um governo de lá em mimíno. A gente está no mesmo, mas isso é o risco. A gente está no mesmo, não é necessário serrestre, serrestre e descanso. O que é isso que você quer dizer, é uma chance de descanso. Quando eu quero dizer, vem aqui, eu quero dizer, porque ele pensava que estava a suscita-segindo com a sociedade, mas ele estava relacionado com qualificando a become a total de agro espacial, e já não fazia o processo de agro em relação à Hélige Súplê, ele estava governando a sua ordem nesta minteiro, apenas ele estava no minteiro, Ainda os pessoas não conseguem serão, eles estão indo ao lado vertical e centro, eles estão indo ao lado de novo e eles estão indo ao lado, e eles estão indo ao lado e azo, eles estão indo ao lado. Hoje o dia, eu acho que é o que o que eu estou falando, é o que eu estou falando, que eu estou fazendo o seu aqui. a sua própria causa. Mas a primeira vez, a maior parte da presença do presidente do governo do governo não se sentia com um governo para os concreto, para essa participação do governo 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 e eles também a opção do governo A gente não se vê, mas não é uma grande problema, porque a gente não vê que esse problema, mas não é um problema, não é um problema e não é uma coisa que a gente vê que o governo não é um problema, mas não é um problema. É só um processo que estou ligando para mais do que a fazer uma questão de catedral. Vocês estão capacos? E agora, vocês se sentem aquialiando? Sim, também foi um presidente de Gamo. Está falando sobre o que a sociedade tinha sido provável. Porque não tinha aí. Quem sabe, essa é a gente? Perto, claro que esse é a gente... Não é a gente, não é? e eu gostei da minha família, mas eu não gostei, mas eu gostei do que eu gostei, mas eu gostei do que eu gostei, porque eu gostei do que eu gostei. todo o que ele saiu. A gente atingiu no Brasil. A gente veio a coisa de comer, mas bem, e aqui tem a gente... E tipo-tahua, eu sou um presidente... Porém, ele chegou a uma cidade de Alessio Mookman. Ele foi um presidente presidente do Brasil, mas não sabe se vai, não sabe? Eu convivrei apontar o granato korelo. Foi, desde o meu casamento, você conheceu o presidente Järio Rubicu. Agora, eu tenho que suga a direita... Eu obediente o dia em frente a o que ele fez. O que é o que é o que é o que é o que é? Bom, eu adoro eu, dia 12 o que você vai noô. O que você vai noô? Falei, é isso, não fazemos! É um atrivalo o que você vai noô. Eles vão noô. Vamos alô. E como você vai noô, Trump, ele transforma no Power ofice, ele não fazemos incluir os governos diretrizes do estado, o que o que ela vai fazer, pode ser conhecido ou não, mas ela vai fazer o que é a que ele vai fazer. Mas o que ele vai fazer, é que ele vai fazer o que ele vai fazer. Foi um exemplo que ele vai fazer o que ele vai fazer agora, e ele vai ter como um estilizado. Então, o que ele vai olhar para ele, ela vai tomar um estilizado, então, a gente se vê que ele vai fazer o que ele vai fazer. É muito importante. Não, não é? Mas isso é o que a gente vai... Mas eu não sei, não sei, mas isso é o que eu acho. Mas eu não sei, é? Da Mokê falava que ele tinha que ser um novo Ketil, o que era um novo Ketil. A ser como o Ketil era, o que era o Ketil era. Quando ele era o Ketil era em um novo, no Ketil era em um novo. A Ketil era a um novo Ketil era em um novo Ketil. Mas o meu nome era promovida, o Ketil era a uma doutora. Mas não era o que era, eu era de um novo. Eu era de um novo Ketil, eu era de um novo. Não, não, eu disse que era p Então, o que você achou, eu procuro. Que é o problema, qual é o problema? Dino que você achou o problema com essa situação. Mas começaram a falar com eles. Eles não gostaram de dizer que eles não gostaram de dizer, mas eles não gostaram de dizer que eles gostaram do mesmo. mas o que ele não se tornou. Mas o que o que ele disse o que nos derrotelou, era o que ele disse que no nosso destino, ele disse que ele não era o que ele era. Ele disse que ele era capaz de me dar um certo, ele queria que ele tinha aqui. Ele estava pegando um o que ele estava acessado. E ele estava para fazer isso aí, mas não consegui ter a aplicar, mas ele estava a implementar o que ele estava aqui, depois. Ele estava, digamos, A pessoa é muito importante, o que não esqueceu. Como a gente tem umesse, ele está criando, com um pouco que isso fez ser feito. Ele sabe que você está ali, mas manipulado. Essa questão não está em relação a nada. Então, a gente tem aqui, o tipo de elemento, que ele está sendo deuselos muito, Para que os senhores não devia ser destruído, mas não era tão grande. Mas a gente não devia os senhores. Eu não devia ser destruído, mas não era. Mas não era tão grande. Mas, até agora, eu não devia ter não valido. Eu não devia ser destruído a guerra. Não era só que ele estava destruído. Eu acho que a gente não sabe o que é 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 o que é? Então, eu vou dizer-vora para mim, mas eu vou dizer-vora. A gente tem que fazer isso. E mesmo na очерída, a Rúmiu nº 30, ele era de animaiserinados comoели para tivermos um risco, porque ele não usou como dizer não. E ele era aquela pessoa que estava criando muito, ele era só porque estava criando o risco para que estava criando o risco. Pois a gente conhece, a gente está no final do governo, com esse governo que estava preparando a aposta, ou, para fazer o governo, ou o governo que está apósito com a presença em busca do governo. Só que é uma criança que não quer dizer, você já está. Você já está certo. Eu não estava dizendo, quer dizer, não faz parte. Então, Este é o melhor que eu quero dizer, é que eu quero dizer, porque eu tenho um bom monitorizado, tipo de monitorizado? Quem está era um bom monitor? Ele estava estava a boa temperatura de 800 milhão e o mete para a 300 milhós. É uma論am que isso está只有 um monitor, e o aparelho mesmo. E a gente não sabe se sente. Mas o que você sente, o que você sente? No entanto, o que você sente que no momento era de seriosos, não era do que o momento era de seriosos, mas o que você sente? É que você sente que o momento era de seriosos. Obrigado. 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 Obrigado.